Aqui em São Paulo, o governador João Dória também culpa o governo Bolsonaro pelo caos em Manaus. Nani Cox. O governador de São Paulo, João Dória, responsabilizou o governo federal pelo colapso no sistema de saúde de Manaus. O tucano disse que a situação na capital amazonense é resultado do negacionismo da gestão de Jair Bolsonaro. Tenho a sensação de que o governo Bolsonaro gosta do cheiro da morte e não de celebrar a vida. Pois se quisesse celebrar a vida, já teria contribuído com o estado do Amazonas para oferecer condições mínimas de atendimento aos brasileiros que lá vivem. Não é razoável imaginar que uma situação de caos como vive a capital manauara seja debitado na conta de um prefeito ou de um governador. O governo de São Paulo disponibilizou leitos para receber pacientes de Manaus e enviou 40 respiradores para o estado. Ao receber a notícia que 60 bebês prematuros corriam risco de vida por falta de oxigênio, Dória chamou o governo federal de irresponsável. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Dória voltou a chamar o presidente Jair Bolsonaro de negacionista e incentivou manifestações nas redes sociais e panelaço. Reaja Brasil, reaja o Congresso Nacional, cumpra o seu papel sim, a Câmara e o Senado, aquele que lhe cabe. E cada parlamentar sabe o seu papel, a sua representatividade e a força da sua voz na Câmara e no Senado. Reajam governadores, reajam prefeitos, reajam dirigentes sindicais, reajam formadores de opinião. Então, ampliem a reação da imprensa, um dos poucos segmentos no país que tem se mantido na firmeza de contrapor-se a um fascínora que comanda o país. Na noite desta sexta-feira, panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro foram registrados em diversas cidades brasileiras. As declarações foram dadas em coletivas no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve na capital nesta sexta. O governador de São Paulo, João Dória, se reuniu com Rodrigo Maia e o candidato dele à disputa à presidência da Câmara, Baleia Rossi, em um almoço no Palácio dos Bandeirantes. Ao ser perguntado sobre análise de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, Maia disse que não vai decidir sobre o tema, mas completou que a discussão é inevitável. Eu acho que esse tema é um tema que de forma inevitável certamente será debatido no futuro, mas acho que nesse momento, com vidas perdidas, a gente trocar o foco do que é principal, mesmo sabendo que há uma desorganização, uma falta de comando por parte do Ministério da Saúde e que nós precisamos, de forma definitiva, que o governo federal assuma a sua responsabilidade sobre a coordenação do sistema de saúde, porque esse é o papel do governo federal no sistema SUS. Aos jornalistas, Maia reforçou que a abertura de um pedido de impeachment ficará a cargo do sucessor. O candidato do deputado à disputa, Baleia Rossi, disse que se for eleito, seguirá a Constituição. Até o dia da eleição, quem faz esta análise é o nosso presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Se Deus me der a oportunidade de presidir a Câmara a partir desta data, eu agirei de acordo com o que diz a Constituição. Qualquer e toda análise será feita dentro dos princípios da nossa Constituição Federal. Baleia Rossi voltou a fazer críticas ao adversário na disputa à presidência da Câmara, o candidato do governo federal, deputado Arthur Lira, do PP. Baleia disse que Lira representa a dependência do Palácio do Planalto e flerta com grupos radicais.